Mas a Itália tem um potencial gigantesco, tecnológico, de pequenas e médias indústrias, principalmente. E o Brasil, nesse momento, fala, pelo menos, da neo-industrialização. É um momento de oportunidade de você ter entidades como a LID, que é uma empresa privada e não é um órgão oficial, para fazer essa conexão entre esse potencial cultural, que a Itália hoje tem 70% do patrimônio cultural da humanidade, está aqui, um potencial humano gigantesco, são mais de 25 milhões de descendentes de italianos que vivem no Brasil, portanto, o Brasil é uma extensão territorial e humana da Itália, que não é bem aproveitada. Você tem no Brasil um potencial gigantesco de mão de obra muito qualificada e jovem para um país como a Itália, que falta mão de obra jovem para uma série de profissões. Então, essa inter-relação é boa para os dois países, quer dizer, é uma relação de ganha-ganha. O Brasil, por outro lado, precisa da tecnologia italiana. Tem esse potencial, tem as empresas e tem o espírito empreendedor do descendente italiano que está lá. Se você falar hoje, o maior produtor de soja do mundo é o italiano que mora no Mato Grosso, o maior produtor de laranjas é um italiano que mora em Araraquara, o maior produtor de açúcar e álcool do mundo é o italiano que mora em São Paulo. Todos eles netos de italianos que chegaram no Brasil com uma mão na frente e outra atrás. Então, eu acho que esse potencial não é bem explorado. Quando eu falo, Marcos, do turismo, por exemplo, você tem 25 a 30 milhões de italianos. Você imagina o seguinte, só de onde a minha família veio, Castelabate, uma cidade de 8 mil habitantes. O meu bisavô levou para o Brasil, no período que ficou vivo, 3 mil castelabateses. Em Castelabate se fala português. Esse pessoal que está lá, quantos não gostariam de voltar para conhecer suas raízes? E vice-versa. Isso é um turismo que não existe no Brasil. Ninguém para para pensar o chamado turismo de raízes, que a Itália hoje tem feito muita força para isso. Então, tem um mar de oportunidades que eu acho que o LIDE, através dessa iniciativa, consegue realizar. O Valentino Rizzoli sabe bem disso. Hoje ele é um ítalo brasileiro, como também o Pietro, que hoje é casado com uma brasileira e adota o Brasil. São países com uma identidade cultural muito próxima, mas que não aproveitam o potencial de desenvolvimento econômico para os dois países. E acho que esse é o papel que o LIDE pretende fazer. E esse evento, João, feito no 7 de setembro, acho que dá início a uma possibilidade de aproximar mais economicamente os dois países. Muito obrigado e parabéns pelo evento.